E aí galera, aqui em uma noite chata de sábado, sem vontade de fazer nada, nem de desenhar estou afim, vou ver se tem algum jogo legal pra baixar, mas espera um pouco. Parece que eu tenho um jogo no meu celular instalado, o nome dele é Free Fire, avisando que ele não é modinha e também não é de corno, é um jogo legal, mas vamos ver se eu estou certo. Aqui já estamos esperando a partida começar nessa linda imagem na tela. Aí estamos no nosso querido avião, pronto já localizamos o local onde vou sair. Que top né galera, estarmos planando no vento de boas em cima de um snowboarding. Já estamos abrindo paraquedas, nossa. Geral tá pousando no mesmo local que eu, galera aqui costumava ter pouco corno, pera quis dizer gente. Galera já pousamos acima da laje, mas não sei o que vou fazer com tanta gente me cercando. Estou lascado, estou lascado, lascadinho. Peguei aqui uma arma, já estou menos preocupado, vamos descer pra ver o que tem lá embaixo. Aqui está minha primeira vítima. Tome, 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 tome. Ninguém mandou dar de cara comigo. Felizmente não temos tempo pra ficar de luto. Finalmente achei um capacete pra mim proteger das chifradas, quis dizer tiro. Agora sim, estou literalmente bem equipado, não temos o que temer. Galera parece que achamos um boi pastando, vamos acabar com ele. Estou ruim de mira. Ou os cornos ficaram imortais e eu não estou sabendo. Rapaz. A nossa vítima tá correndo rápido demais, parece que ela tem medo de morrer. Mas eu não vou desistir, não vou parar enquanto não ver ele caído no chão. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Galera, o cara não desisti, ele não para de correr. Já estou ficando irritado. Mas ele só deixou a situação dele mais complicada. Mas estou orgulhoso dele. Ele morreu como um guerreiro, não como um corno. Vamos ver o que tem de interessante ali. Caramba, acabei de ver o cara. Vou ter que recuar e me esconder na pedra. Caramba, treta tá sinistra. Vou correr e dar uns pulinhos pra desviar das balas. Vamos continuar correndo. Ai ai. Os cara estão atirando em mim. Vou naquela casa ver se eu acho uma arma top pra mim me vingar daquele corno que atirou em mim. Galera, finalmente achamos a arma protagonista do nosso anime. Pessoal, chegamos ao fim da primeira parte da nossa aventura. Por enquanto o JSA só conseguiu matar dois cornos. Já que ele conseguiu a sua M500. Será que ele conseguirá sua vingança? Deixe o like pra termos mais episódios dessa aventura. Galera, antes desse vídeo acabar vou esclarecer uma coisa. Nem todo jogador de Free Fire é corno. Mas todos os jogadores de Free Fire tem uma web namorada. Tchau galera. Tchau. Tchau. Tchau.